Na rua que a gente mora, no barco a gente frequenta, na loja que a gente frequenta, na igreja que a gente frequenta, a gente não tem medo de discutir política. Se o pastor estiver falando coisa séria, a gente respeita, mas se ele estiver mentindo, a gente tem que enfrentá-lo e dizer que ele está mentindo. Em nome de Deus, não se pode contar mentira, nem aqui e nem no lugar nenhum do mundo. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser definidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da responsabilidade das pessoas e não cuidar de candidatura de falsos profetas. Muitos fariseus que estão enganando. Muitos fariseus que estão enganando.